Bora falar com o Iago Almeida a respeito de furto de equipamentos de emissoras de televisão. Por aqui, Iago. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que acompanham o Mando News. A invasão e o furto no parque de transmissões das emissoras da Câmara Municipal de Pouso Alegre aconteceram na madrugada desta quinta-feira. Foram levados todo o cabeamento que leva a energia aos transmissores e também dois padrões de energia. O furto foi descoberto logo pela manhã, quando os funcionários da Câmara foram até o local para ver o que estaria acontecendo, porque o sinal de transmissão não estava funcionando. Devido a isso, a Rádio Legislativa FM e a TV Câmara estão sem sinal desde a manhã de hoje. Cabe destacar também que estão fora do ar a TV Senado, TV Câmara Federal e TV Assembleia, já que os sinais são mantidos pelos equipamentos da Câmara. A Câmara informou que ainda não calculou o prejuízo e disse que está trabalhando para que o serviço de transmissão seja normalizado o mais rápido possível. Além disso, também disse que está em contato com a Prefeitura Municipal, que é dona do terreno lá do parque de transmissões, para que sejam realizadas melhorias aí na segurança do local. Marcos. Valeu, esses ladrões, não tem jeito. Agora a gente volta a falar sobre...